Este é o escorpião amarelo, o mais comum em Pernambuco e também o mais perigoso no nosso estado. O animal que se reproduz com facilidade e se adapta a muitos ambientes é o líder no ranking de acidentes domésticos por picadas de bichos venenosos registrados pelo Ciatox, o Centro de Assistência Toxicológica de Pernambuco. Nos cinco primeiros meses deste ano, o centro já registrou 696 casos de intoxicação por picadas de escorpião, um número 33% maior do que no mesmo período do ano passado, quando 469 casos foram registrados. Um crescimento que é explicado pela intensidade das chuvas nesse período. Tanto pelo aumento das chuvas, o aumento da temperatura, chove, sol, chove, sol, isso desaloja o animal do seu habitat. Para orientar a população sobre o que fazer em caso de acidentes com animais peçonhentos, como o escorpião, o Ciatox tem uma equipe multidisciplinar que atua 24 horas por telefone. Através de uma central 0800, é possível tirar dúvidas sobre primeiros socorros e encaminhamentos. Mas é importante, tem criança em casa, se vê o escorpião, ligue para a vigilância ambiental do seu município e peça uma inspeção, porque a picada de escorpião em criança pode levar a criança a óbito. O biólogo do Ciatox explica ainda que escorpião é atraído por sujeira, entulhos e barata. Num ambiente onde existem essas três condições, o risco de encontrar esse animal perigoso aumenta e muito. Para prevenir acidentes domésticos, a limpeza é o melhor caminho. A melhor forma de se prevenir do animal é a limpeza dentro da casa, evitar a barata. Se você evitar a barata, você vai evitar a presença de escorpiões.